O menino baleado por um policial em uma briga de trânsito voltou a ser internado. O pequeno Luiz Guilherme, de apenas seis anos, sentiu dores e reclamava de falta de ar. Nossa equipe conversou com a mãe por telefone. O menino de seis anos estava internado desde o dia 6 de janeiro, onde passou por cirurgia. A criança recebeu alta no dia 23 e desde então continuava o tratamento em casa. De acordo com o último boletim divulgado pelo Hospital Santa Helena, Luiz Guilherme, seis anos, voltou para o hospital nessa quarta-feira reclamando de problemas respiratórios. Mas desde o início da semana, a criança fazia exames, como explicou a mãe dele por telefone à TV Band. Nós fizemos bastantes exames desde a segunda-feira e faltando apenas um, que não faz aqui no Santa Helena, precisa ser marcado fora, mas o hospital já está providenciando, para eles poderem investigar alguma suspeita do pulmão, de como que está e se está tendo algum prejuízo pulmonar pelo fato do projeto ou não. O garoto foi baleado pelo policial civil Silvio Moreira Rosa durante uma confusão no trânsito. Ele teria se irritado com o pai do menino e disparado várias vezes contra o carro da família. O crime aconteceu perto de Águas Lindas de Goiás. Silvio fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso horas depois. O Ministério Público denunciou o policial por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Ele está preso em Goiânia. E o Moro toma conta do Minha Brasília desta quinta-feira. O Daniel Zucco dirige na companhia de Adriano Siri, do grupo Melhores do Mundo. Espetacular. Finalmente! Há quanto tempo que a gente tenta gravar, cara? Cara, há bastante tempo. Foi engraçado. Não, e você mandou umas mensagens e tal. Olha o pessoal ali falando. Você mandou umas mensagens, a gente trocou, vai dar, não vai dar e tal. E eu falei para a Adriana assim, ó Adriano, eu estou acompanhando aqui, ó. O Hélder já foi, o Giovanni já foi, o Pipo já foi, o Vitor já foi, você já foi. Só eu que não fui nessa Brasília, cara. O que é esse cara, pô? A cereja do bolo. Pô, você é sempre gentil, cara. Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Cara, há bastante tempo. Meus pais tiveram uma Brasília, né? A gente nem morava. A gente veio do Rio para Brasília em 1980, num comboiozinho de uma caravanha e uma Brasília. Família toda. É, eu, meus pais e meus dois irmãos mais velhos. Então a gente chegou em Brasília numa Brasília. Em 1980, em julho de 80. E teve aquela época de se falar muito o negócio de não ter esquina e não tem... Se não tem esquina, não tem boteco. Ainda bem que essas coisas caíram, entendeu? Porque é uma conversa tão boba, tão... Não, e a cidade acontece o tempo inteiro, né, cara? A gente está aqui vendo, apesar dessas loucuras de proibição de leitilência e lá, lá, lá. Mas a cidade acontece, cara. O que não falta é banda, bar, bloco de carnaval. Daniel, e você... Só o teatro que é mais ruim. É, é mesmo. A horas da manhã tem o programa completo aqui na Band. Acesse também o canal do Minha Brasília na internet. É o youtube.com.br minha BSB. Febre amarela. 30 mil doses contra a doença foram distribuídas nos postos de saúde da capital. Durante todo o mês de janeiro, mais de 33 mil pessoas foram vacinadas. O reforço do Ministério Público foi feito nesta semana. E as 30 mil doses da vacina contra a febre amarela estão sendo distribuídas nos postos do Distrito Federal. Com a nova remessa, só no mês de janeiro vieram cerca de 80 mil injeções para recompor os estoques e garantir que o vírus da doença não circule no DF. Durante todo o mês de janeiro, 33 mil e 523 vacinas foram aplicadas. A preocupação ficou maior depois que a Secretaria de Saúde confirmou no mês de janeiro a primeira morte por febre amarela em Brasília. O homem de 40 anos já veio infectado da cidade de Januária, em Minas Gerais. O Ministério da Saúde ainda investiga uma morte suspeita por febre amarela em Lusiânia, em torno do Distrito Federal. A notificação foi feita pela Secretaria de Saúde do DF na semana passada. O Bande Cidade fica por aqui. Obrigado pela companhia. E tenha uma boa tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia e meia. Tchau.